Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel? Presta atenção nessa frase, perante cuja face estou, irmãos esse é o Deus, o homem que Deus usa, antes de ir diante dos homens, antes de subir num púlpito, antes de fazer missões, antes de falar ao povo, é um homem que passa tempo diante de Deus, homens de Deus são homens que se põem de joelhos, homens de oração, o que aconteceu com a oração nesse século? Porquê a oração se divorciou da teologia? Se divorciou da pregação? Se divorciou da doutrina? Só se fala em doutrina, só se fala em PHD, onde foi para a oração? É por isso que os nossos púlpitos tem cabeças gordas e corações vazios, é por isso que a mensagem impressiona os ouvidos, mas não toca o coração, não transforma vidas, não salva pecadores, porque a nossa geração de pregadores, não são homens de oração e falar de oração nesse tempo é legalismo, mas veja os nossos pais, veja os puritanos, veja os reformadores, veja Edwards, veja Spurgeon, veja Lloyd-Jones, todos eram homens de oração, começa por Moisés, sobe no monte Sinai e fica quarenta dias na presença de Deus, sabe quando isso dá em hora? 960 horas na presença de Deus, olhe para Josué, um homem que se colocava de joelhos, olhe para Jeremias, não só se colocava de joelhos, mas era o profeta em lágrimas, a Bíblia diz que Deus ia matar o povo de Israel, e Moisés se coloca com o rosto em terra e roga, o roga o hebraico diz que se contorcia, Deus então aplaca a sua ira, em resposta a oração de Moisés, veja Isaías, veja João Batista, e veja a palavra de João Batista, quando estava no deserto, fazendo um severo jejum em oração, a Bíblia diz que Jesus ia ao monte e passava a noite inteira orando, e muitas vezes os seus discípulos estavam com Ele, o homem que Deus usa é um homem de oração, a W. Tozer diz que Deus não se curvou a nossa pressa nervosa, um homem que quer algo de Deus, deve gastar muito tempo com Ele em oração, oração não tem sido praticada, a verdade é que os cristãos hoje nem sabem praticar esse ofício, esse elevado exercício, o que é orar irmão? Orar nada mais é que entrar no santo dos santos, ah meu irmão, véu adentro, cortina adentro, demorou milênios para isso acontecer, o acesso vetado, tinha um véu de duas toneladas, não podia ser penetrado por ninguém, só um sumo sacerdote uma única vez por ano, então vem Cristo, verte o seu sangue, paga o preço e aquele véu de alto abaixo se rasga, para quê? Agora eu tenho acesso ao Santíssimo, agora eu posso ir, o tempo que eu quiser, aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, veja Martinho Lutero antes de comparecer diante da dieta de Worms, era onde ia se decidir, o julgamento ia ser feito, se ele revogaria ou não, os seus escritos, as suas teses, a biografia diz que Lutero passou a noite inteira orando, alguns dizem que escutou ele, brigando literalmente com o diabo, e ele a noite inteira orando, chega diante do seu julgamento e diz, até que eu seja convencido, pela Palavra de Deus e pela minha consciência, não revogo e não revogarei, Deus me ajude, a noite inteira orando, John Knox, o reformador escocês meu irmão, meu Deus do céu meu irmão, quando a Inglaterra estava em guerra com a Escócia, a rainha da Gratéia diz, eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações de John Knox, a única maneira de ganhar a batalha, era se o dia se estendesse, por se viesse a noite, eles perderiam, então o que Josué diz? Lua, pare-se em Ajalon, sol detém-se em Gibeão, e o dia se estende quase 24 horas, e o texto diz, nunca houve um período assim, na terra, que Deus tenha atendido assim um homem, meu Deus do céu... Quantos de vocês tem coragem de dizer, dá-me as almas de franca, senão eu morro? John Knox orou, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro? David Brennan dizia, me regozijo, na minha necessidade de comer ou vestir, contanto que me dê almas, viverei, dá almas, porque sem almas, eu não posso viver... Hudson Taylor dizia, se eu tivesse 100 vidas, daria-se todas para a China, a biografia diz que o sol nunca nascia, meu Deus, sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos... Susana Wesley tinha 11 filhos, mas encontrava tempo para se trancar no quarto, e passar pelo menos uma hora, em oração com o Senhor... Vamos orar, todos os evangelistas, homens de Deus que eu conheço, todos os missionários, todos os pregadores, eram homens de oração, todos eles, Savonarola, Lutero, Calvino, Zwinglio, Dwight Lee Mahmood, Dave Livingstone, David Brennard, Parecia não... Precisamos resgatar este ofício, vem cá, me diga uma coisa, você precisa de algum PHD para orar... você precisa de diploma, você precisa de família, você precisa de beleza, o que você precisa de orar? Você não tem diploma, você não tem dinheiro, você não tem recursos... Mas você sabe se colocar de joelhos? É uma prática, meu irmão, tão fácil que até uma criança pode exercitar, meu irmão. Ah, a terra está para conhecer uma igreja que se colocar de joelhos. Não há demônios, não há potestades que resistem a uma igreja que ora. Uma mulher que clama e chora pelos filhos. O que o teu quarto é? Sala de pornografia? Lanchonete? Onde há farelos de lanche para todo lado? Tenda dos preguiçosos onde você passa oito, dez, doze horas? O que é? Ou é um santuário? Ou é um tabernáculo? Ou é um quarto de guerra? Eu me lembro de um homem pregando e subiu no púlpito e dizendo, eu não vim aqui essa noite batalhar com o diabo. Eu já o venci no quarto do meu hotel. Eu já o derrotei lá de joelhos. Eu estou falando do homem que Deus usa. Olha o termo que é usado por eles. O Deus perante cuja face. Estou. Eu ando com Deus. Eu caminho com Deus. Eu estou continuamente frente a sua face. Você sabe o que quer dizer a palavra? Serafins. Serafins é aqueles que ardem em chamas. Serafins é o nome de um grupo, de uma categoria de anjos. Por que tem esse nome? Ardem em chamas. Por causa da proximidade que eles têm de Deus. Eles estão tão próximos de Deus que aquele fogo, aquela luz não é deles. Aquela luz é reflexo da glória de Deus. Nós temos que ser como serafins. Passar tanto tempo diante de Deus. A arder da sua presença. A nos inflamar da sua glória. Pastor, mas não está tudo nos decretos divinos, na soberania. Deus não move tudo conforme o seu, o beneplasta a sua vontade. Claro. A oração está dentro dos decretos divinos. Deus cumpre os seus decretos através da oração. Jovens, e vocês? Vocês vão ser a geração Y. Será possível que vocês serão PHDs em mídias sociais? Será que vocês se empanturrarão de eletrônicos? Vocês não têm vergonha de Daniel na Babilônia com 16 anos? Botou o império de joelhos? Você não tem vergonha de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego? Que diante de uma ameaça de morte, ó rei fica sabendo, diante da sua estátua, não nos curvaremos. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti